Agora eu quero contar uma novidade pra você de casa. Na próxima segunda-feira, o nosso TVC Notícias vai estar de cara nova. Nós vamos ter um novo cenário com mais espaço, mais tecnologia e principalmente mais interação. Vamos trazer novos quadros e também vamos aumentar a participação dos nossos repórteres ao vivo durante todo o jornal. E também teremos uma mudança de horário. Olha só, a partir de segunda, nosso encontro vai acontecer 10 minutos mais tarde, ao meio-dia em ponto. Então, eu quero te convidar pra continuar nos acompanhando no novo TVC Notícias, primeira edição, viu? Conto com a sua audiência. E o TVC Notícias de hoje, sexta-feira 13, né? Fica por aqui. A gente encerra essa edição com mais imagens históricas do acidente com o Césio 137, aqui em Goiânia. Uma ótima tarde pra você e bom final de semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho